E aí pessoal, aqui é o Davin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Clono Trigging. Antes de mais nada, deixe que like e inscreva no canal. Bom, estamos aqui no presságio negro da época Era 1000. Vamos passar por 600 e finalizar em Era Negra Ano 12.000. Nos finais de conseguir mais itens especiais para as meninas. Nada demais, mas eu vou fazer isso apenas é o caminho só, beleza? Então eu vou passar aqui em vídeo só uma vez. E esse cara é interessante porque podemos roubar a pastilha forte, mas como estamos no level 99 com todos, a maioria está com sua força no seu limite. A Marley e Luca não precisam fazer grind de força para elas, até porque a força de Marley e Luca se define pelo HIIT, não pela força. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu vou aumentar é a velocidade da Marley, Luca, Frog, Magos, né? Eu acho que a Marley está no total da sua velocidade. E Magia no Crono. Daqui a pouco vamos fazer isso. E esses inimigos aí, androide. É tipo aquele gato lá da Praça Milenar, né? Praça Lene. E ganhamos pontos de prata ao vencê-lo. Bom, não quero papo. Vou lançar logo a Luminares no meio da cara deles. Porque não estou com muita paciência. Ao menos essa última Dalgeon, essa última masmorra de Crono Trigger, se deve respeito porque tem vários inimigos. E também vários chefes, né? Então está valendo. É assim que deve ser. Não aquela decepção da Cratera do Norte de Final Fantasy VII. Que não tem nenhum subchefe, nem chefe, nada. Apenas a Genova e o Cerfiro Ativo. Enfim. É um lindo, maravilhoso RPG. Um dos meus preferidos. Mas, digamos a verdade, né? Última masmorra de Final Fantasy VII. Não é muito bom, não. Beleza. Esses caras aí, incógnito. Roubamos dele anel vigor. Isso é um chatinho porque tem esses escudos. Vou lançar logo a Wolfalco aqui. Vamos ver se faz um efeito legal. Pegamos três de uma vez. Enfilo ali, né? Está pedindo para tomar. Ok, está valendo. Não se defendeu? Beleza. Então vamos... Conseguir... Ah, pessoal. Essas cobras aí, esses inimigos... Eles dão de roubo Mega Elixis. Só que eles são perigosos porque cada vez que eles chegam mais perto de vocês... Eles dão o bot e te matam na hora. Mas eu tinha me esquecido desse detalhezinho aqui que um amigo aí do canal me lembrou, o Antônio Ruben, que você pode usar hipnose neles, causando sonolência. Podem pegar em todos ou não pode. Enfim, continuam perigosos esses Ruminador, o nome desse inimigo. E também, por vezes, eles nos ajudam, né? Eles se matam, se mutilam. Enfim... Aqui também é um bom lugar para você conseguir vários e várias Mega Elixis. Mas eu já fiz antes, lá na Montanha Garra Gigante, né? Então está aí outra opção bastante válida. E é isso. Deixa eu voltar aqui. Recuperar. Daqui tem um A. Vestimenta Zodiacal. O Zodíaco. Para as moças. Vou colocar na Marley. Vestimenta Zodíaco. Certo. Bora. Ah, vou cortar isso aqui. Esses caras são nojentos. Pronto. Vamos agilizar. Desgraçado, ainda matou minha Ayla. Mega Elixi. Tchauzinho. Baú aqui. Ser o Poder, mais um acessório. Muito bom também. Esses inimigos voadores dropam o seu MP. Ok. Mais uma partilha veloz. Vamos seguir, presságio negro adentro. Mais uma partilha veloz. Vamos para outra parte. Essa fortaleza. Aqui tem os inimigos muito interessantes. Porém, eles não dão respalvo. E eles... Nós roubamos pastilha mágica. Se eles voltassem, como é o mesmo caso lá do outro que dá pastilha forte, seria uma maravilha. Ia... Opa... De farmar várias para chegar ao total de Poder Mágico de Crono, Frog, Robô e Ayla. Os outros têm Poder Mágico no seu limite. Uma das formas de você aumentar a magia de todos é você fazendo o New Game. Umas vezes. Dureza, né? Aí ninguém aguenta. É enjoativo demais. Ficar repetindo... New Game mais, New Game mais. Assim. Beleza. Dropamos escudo e barreira. Pessoal, escudo vocês sabem que é o item que nos dá a defesa física. Coisa que o Crono já está equipado automaticamente. E barreira nos dá a defesa mágica. Eu vou começar a usar aqui e mostrar a vocês. É muito bom. Eu tenho 99. Olha só. Uai, tem batalha não? Então tá. Vamos seguir. Mais uma pastilha veloz. E vamos roubar esses caras. Conseguir mais duas pastilhas status de magia. O Crono no ataque é só crítico. Ah, ela também, pessoal. No level 99. Os punhos dela ganham uma força tremenda. Vocês repararam aí, né? Mas só no level 99, se não me engano. Os punhos dela ganham um upgrade fodástico. Não tinha comentado isso antes, mas está aí. Essa informação valiosa. Deixa eu recuperar aqui. Vou usar um abrigo. E adivinha quem é esse cara? Aquela máquina mutante. Várias versões. Giga mutante agora. Sempre roubem. Sempre roubem. Os inimigos e chefes daqui. Vou estar sempre relembrando isso. Anel ataque. Sempre bons itens, né? Olha só a barreira. Certo. Esse cara ataca com veneno. Várias coisas. Mas equipem acessórios, equipamentos que salvam, protegem seus status e está tudo tranquilo. Olha só que cepada. Um pentagrama. Esse acessório nos dá a defesa mágica mais 10. Temos os três, se não me engano. Vamos usar aqui logo um tornado. Uma das melhores técnicas triplas. Esse não absorve magia. Tem um subchefe desses tipos aí. Que a parte de baixo absorve magia. Um mó chato também. Vamos usar mais um abrigo aqui. Por quê? Abrigo. Mega elixir. Elixir. Aperete. Para nós é mato. Me recuperei. E vamos seguir para outra parte de presságio negro. Outro elevador. Tato. Tato. Seca! Me curar. Esses caras também é interessante roubar eles. Nós já batalhamos, né? Então eu passo cortando direto. Esses caras também. Aqui tem mais dois. Tipos daquele. Pronto. Pastilha forte nem perdi meu tempo roubando, não. Porque é inútil. Pessoal, sempre roubem pastilha veloz. Desses inimigos aí. Não percam essa oportunidade. Tem mais uma versão daquele chefe. Agora é terra mutante. Eu acho que é esse que absorve ataques mágicos a parte de baixo, se não me engano, né? Vou roubar aqui esse cara de uma vez. Anel Vigor. Não que eu precise, mas só para mostrar. Olha só. Ele tem um ataque estranho. Ele absorve a força da parte de baixo dele mesmo. Usem barreira, porque ele sim fica usando de magias, trevas e outras coisas mais enjoadinho. Eu sempre falo isso porque tem umas três, quatro versões desse cara. Não aguento mais. Ok. Vamos usar logo o tornado. Olha só. Quatro mil e lá vai cacetada na parte de cima. Na parte de baixo absorveu. Tonei. Vou usar outra luminária aqui. Porque derrotando a parte de cima, automaticamente a parte de baixo vai de ralo. Tchau. Quero nem saber. Quero entropelar esse cara logo. Pronto. Pérola. Última pedra que nos dá outra técnica tripla. Vamos dar uma olhada. É a dança dos poiosos. Cadê? Cadê? Invoca a técnica dança poioso entre Marley, Luca e Ayla. É patético. Vou nem chegar a mostrar, não. Vou deixar isso com vocês aí. Engraçadinho, digamos assim, né? Aquele abriguinho de lei. Vamos enfrentar mais um chefe. E essa música aí? Top demais. Bom, agora eu vou usar... Podemos usar Marley. Não. Eu vou usar a Luca. Vou mostrar a vocês aqui. Eu acho que não usei. Usei em batalha a técnica tripla entre Crono, Ayla e Luca. Muito poderosa. Não me lembro de ter usado antes. Enfim, usaremos agora... Uma Lavas de Lavo. Uma Lavas de Lavo. Ovalavos. Usar barreira em todos. Se bem que a nossa defesa mágica está muito alta. Mas eu quero perder menos dano. Vou roubá-lo. Elmo Veloz. Isso dá um upgrade na velocidade. E muito. Chute Feroz. Olhem isso. O dano vai ser terrível. Beleza? Bora, pessoal. 7.512 de dano. Puta. Que pariu, mano. Esse ataque já não é físico, né? Pode usar escudo. Mas eu vou usar aqui mais uma... Mais um ataque aqui. Entre os três. Finalizar essa luta logo. Foda. Bravo demais. Ok. Já pulei para a parte interessante, pessoal. Já roubei todos. Partilha Veloz. Vou usar aqui Furacão. Olha o dano que eu vou tirar. fazer habilidades combinadas com a Luka também é muito bom. A Luka é uma ótima personagem. E abriu-se mais uma passagem para nós. Vou salvar aqui, pessoal. Mas antes de continuar... Aliás, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Mas primeiro eu vou usar as nossas pastilhas mágicas. as de força e as de velocidade em quem precisa. Dá um último upgrade aí nos status. Vamos ver... Temos... Pastilha mágica. Temos 38. Vamos lá acelerar aqui. Beleza, pessoal. Dobramos aí... O poder mágico do Crono. Aumentamos a velocidade de Luka ao máximo. De Marley ao máximo. Faltou só o Frog. E o Magos, né? Para concluir. E o Zé Partilha Forte. Só por usar mesmo. Na Marley e o Luca, né? Porque não tem fundamento nenhum. Não altera nenhuma a força física das meninas. Em quesito força. Porque a força das meninas se baseia no Hit. Mais uma vez aí citando essa informação. Beleza? Então não perca o seu tempo lá roubando aquele cara. Para chegar ao máximo de força das meninas. Que não vai mudar. Muita coisa não. Não muda em nada, aliás. Enfim, critério de vocês. Para mim está ótimo. Olha só. Faltou só o Frog Star na velocidade máxima. Qualquer coisa vocês colocam um acessório aí que aumenta a velocidade dele. E por enquanto é só, pessoal. Estou me limitando a fazer vídeos maiores de 30 minutos agora. Vocês podem perceber que ultimamente estou lançando vídeos de 20, 25 a 30 minutos. Porque fica mais fácil para meditar e renderizar e tudo mais. Certo? E também para não ficar enjoativo. Que muita informação de mais um vídeo só não é legal, não. Beleza? Então no próximo vídeo eu acho que estaremos finalizando o nosso detonado de Chrono Trigger. Mais um detonado aí. Nós estamos concluindo aí no canal. Junto com vocês. E então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Valeu. Falou. E fui.